O telefone chama sem parar, existe um fio de esperança em mim Ah, se eu pudesse enfim saber quanto de mim ainda resta em você Esse vazio vira fantasia, deixando a noite me roubando o dia Pra quem não sabe o que fazer, um sonho mais que interessa viver Não ter, não ter um perfume que não se esquece Não ter o ruído do seu sorriso Não ter essa hora tão mágica Não ter o carinho que eu preciso Não ter o seu ritmo sempre doce Não ter seu amor pra onde quer que eu fosse Não ter minha vida vivendo em você Não ter qualquer razão que eu pudesse te reconquistar E se alegrar com a minha companhia Pra essa ilusão em que poder te ver Só uma vida não passar Por quê? Pra cada nuvem que o céu cobrir Uma estrela nova vai fugir Pra quem não sabe o que fazer, um sonho mais que interessa Viver Não ter, não ter o seu ritmo sempre doce Não ter seu amor pra onde quer que eu fosse Não ter minha vida vivendo em você Não ter qualquer razão que eu pudesse Se por acaso um dia assim sem querer resolver Voltar pra mim eu nunca iria te pôr de castigo Todo esse tempo sempre, sempre, nunca em mim se apagou O sonho verdadeiro de te ter aqui comigo Pois essa minha vida assim sem você vale o que Se a cada passo digo e faço o que eu nunca escondo Só há um motivo pra esse amor dizer que nunca mudou É ideia que ele vive e cresce cada vez mais livre Meu amor, lembrar de quando tudo começou Em cada gesto a força da magia Como um feitiço do tempo Por quê? Não ter, não ter perfume que não se esquece Não ter o ruído do seu sorriso Não ter essa hora tão mágica Não ter o carinho que eu preciso Não ter o seu ritmo sempre doce Não ter seu amor pra onde quer que eu fosse Não ter minha vida é viver de você Não ter qualquer razão que eu pudesse Não ter o seu ritmo sempre doce Não ter o seu amor pra onde quer que eu fosse Não ter, não ter, não ter, não ter, não ter, não ter qualquer razão que eu pudesse Não ter o seu ritmo sempre doce Não ter Não ter o seu amor pra onde quer que eu fosse Não ter, não ter, não ter, não ter, não ter, não ter qualquer razão que eu pudesse Não ter o seu ritmo sempre doce Não ter o seu namoro pra onde quer que eu fosse Não tem, não tem, não tem